Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bruna Araújo, começando mais um vídeo de plantão judiciário que vocês gostam de assistir e eu prometi que todo plantão que eu for fazer eu trago um vídeo aqui para o canal. Bom, hoje é dia 26 de outubro, sábado, é o primeiro dia do plantão que eu sempre gravo para vocês, mas eu vou estar de plantão no dia 26, hoje, sábado, dia 27 de domingo e dia 28, segunda-feira. Que é dia do funcionário público, as repartições públicas não vão estar funcionando o atendimento normal, no caso. E como o judiciário não para, a polícia não para, a MP, a defensoria não param, a gente vai estar de plantão. E aí como eu vou fazer o final de semana, acho que já estenderam para segunda-feira a mesma equipe e eu vou participar também. E antes que alguém venha, sempre tem alguém que pergunta, mas como assim você vai trabalhar feriado? Ai, porque o que adianta ser funcionária pública e ter que ficar trabalhando feriado, sábado e domingo? Bom, eu sempre falo para vocês, mas vou repetir mais uma vez. Nós não somos obrigados a trabalhar. Não é assim que, ai, se ninguém quiser, ninguém trabalha. Não, alguma equipe vai ter que estar trabalhando. Mas, no meu caso, não é o meu cartório que está responsável pelo plantão desse final de semana. E mesmo que fosse, o chefe pergunta quem quer participar, né? E aqui no interior o pessoal gosta de fazer plantão. Eu sou uma das pessoas que gostam. Então eu dei meu nome lá na lista e aí acho que faltou alguém na equipe responsável. E como estava na minha vez de ser a próxima a participar, perguntaram, perguntaram se eu gostaria de participar do plantão do dia 26, 27 e 28. E eu, como uma pessoa muito solícita, falei, é claro que eu posso. Sim, pode colocar meu nome. E estou aqui, daqui a pouco vou começar a trabalhar. Bom, outra coisa também, que o pessoal sempre pergunta quando vê algum vídeo de plantão. Bruna, você faz home office? Como que é o home office? Porque, não sei o que, home office, eu não faço home office. Todo vídeo de plantão que vocês me veem aqui nesse cenário, no meu quarto, com o meu notebook aqui trabalhando, são vídeos de plantão. E o plantão aqui no interior, pelo menos o local onde eu trabalho, é feito de forma remota. A gente faz em home office o plantão. E é das 9 horas da manhã até as 13 horas da tarde, durante os dias do plantão, né? Então, eu já expliquei em outros vídeos mais detalhado pra vocês. Mas, é isso, eu não estou de home office. Eu estou fazendo plantão em home office. Eu acho que só depois de um ano, se eu não me engano, que pode fazer o home. E eu vou fazer um ano só em janeiro. Só não, né? Daqui a pouco, já estou um ano no tribunal, daqui a pouco. Aí, depois, eu vejo essa questão de home. Quando eu estiver fazendo home, eu conto para vocês também, tá? Outra coisa também que eu queria registrar aqui no canal, eu até pensei em fazer um vídeo mais específico. Mas, como eu já tenho plantão, né? Vou deixar tudo num vídeo só. 28 de outubro de 2024. Gente, todo dia 28 de outubro, desde quando eu comecei a trabalhar, que eu lembro que eu trabalhava no comércio, inclusive, e abria, né? Tipo, comércio abria, gente, e abria assim. Nossa, era terrível trabalhar no comércio. Mas, enfim, eu via o pessoal, tipo, ai, 28 de outubro. E o movimento do comércio aumentava muito nessa data, porque, geralmente, o pessoal de prefeitura, né? Folgava, né? Dia do funcionário público, as repartições fechavam. Mas, a gente via muito funcionário de prefeitura, prefeitura da minha cidade, prefeitura das outras cidades aqui ao redor, porque registro, a cidade onde eu moro, meio que é o centro do Vale do Ribeira. Então, em época de feriado, assim, o pessoal das outras cidades vem para o centro de registro, que é um centro maior, tem mais coisas, enfim. É como se fosse, tipo, não, é uma comparação meio ridícula, mas é como se fosse a capital, assim, sabe? Então, como as coisas são mais concentradas, tem mais coisas, o pessoal vem para cá. E eu lembro que o fluxo do comércio aumentava muito. E aí, eu lembro, né, do pessoal falando, ai, porque hoje é feriado na prefeitura, hoje é feriado, pessoal da prefeitura, prefeitura, prefeitura. E naquela época, lá, tipo, 2013, gente, 2013, eu pensava, não, eu quero ser funcionária pública para folgar dia 28? Eu quero folgar dia 28, enfim, né, desde lá, da época do comércio que eu trabalhei, 2013, 2014, eu vinha todo 28 de outubro, eu lembrava, porque todo dia 28 de outubro, eu trabalhei, porque eu era do privado, então eu nunca folguei dia 28 de outubro. E eu pensava, será que, depois que comecei a estudar, no caso, né, será que ano que vem, eu vou folgar dia 28 de outubro? Será que ano que vem, dia 28 de outubro, eu já vou ser servidora pública? E eu juro, gente, eu pensava. Tanto que, ano passado, eu cheguei a pensar isso, eu lembro que eu estava lá, no ambulatório médico, trabalhando, eu devo ter comentado com alguma amiga minha, né, que estava ali trabalhando, eu sempre comentava. E eu pensava, falava, será que ano que vem, nessa data, nesse dia, eu vou estar em casa, de folga, será que eu já vou ser funcionária pública? Pensava. E mal imaginava eu que um mês depois, ano passado, ia sair a minha convocação para posse no tribunal, né. E hoje, sim, dia 28 de outubro, segunda-feira, que ainda vai chegar, eu sou servidora pública, agora eu vou comemorar, vou passar trabalhando? Vou passar trabalhando, mas porque eu quero. E outra coisa também, né, até esses dias, essa semana, eu estava comentando com a minha chefe, que saiu uma data para a gente dar um nome e se inscrever para fazer o plantão de recesso. Para quem não sabe, também, o Poder Judiciário fecha do dia 20 de dezembro até o dia 6 de janeiro. E aí, esse período que o fórum está fechado, tem os plantões de final de ano, é o plantão de recesso. Esse é um plantão maior, que você tem que se inscrever lá no portal, e aí depois, é feita a convocação para você participar. Já encerraram as inscrições, eu já me inscrevi. Estava para sair a lista ontem, inclusive, mas não saiu nada, estou esperando a convocação. Então, eu dei meu nome para trabalhar no recesso. E era outra coisa que eu falava também depois que eu entrei no tribunal, tipo, ai, vou ter recesso, nossa, final de ano, vou estar em casa. Porque era algo também que eu sempre quis muito, porque eu comecei a trabalhar no comércio. Então, para quem trabalha no comércio, gente, trabalhar no comércio, mercado, nossa, acho que mercado é pior ainda. Final de ano, é loucura, é loucura. Eu lembro, assim, do dia 23, 20, começava dezembro, final de novembro, já era loucura, sabe? Eu entrava, época de Natal, aqui na minha cidade, as lojas abriam uma hora mais cedo e fechavam às 22 horas da noite. E o horário normal é às 19, né? E eu lembro que eu entrava 8 horas da manhã, na época, na época, inclusive, do comércio, eu era a menor aprendiz. Só que época de Natal, dia das mães, qualquer oportunidade que eu tivesse de conseguir pegar o salário inteiro, não pegar o salário de menor aprendiz, eu pegava, eu faltava em aula na escola, enfim, gente, a pobre que queria ganhar dinheiro. E eu lembro que dezembro, nas minhas férias escolares, eu trabalhava o mês todo no comércio, na loja que eu trabalhava. Tudo irregular, tá? Eu jamais poderia, como menor aprendiz, trabalhar daquele jeito, mas eu trabalhava igual gente grande mesmo, carregando peso. Nossa, eu não gosto nem de lembrar daquela época. Mas, resumindo, eu entrava 8 horas da manhã e saía 10 horas da noite, 22 horas da noite. E assim, a semana inteira, a semana inteira, a gente folgava, a gente folgava não. É, quando eu conseguia folgar, a gente folgava no domingo, porque nessa época de Natal, acho que umas duas semanas antes do Natal, a gente abria no domingo também, mas não era todo mundo que trabalhava, ou era. Na verdade, no domingo, a gente repartia. Tinha uma turma que trabalhava no período da manhã e uma turma que trabalhava no período da tarde. Então, era assim, pauleira, sabe? Não tinha um dia que eu ficava em casa. E eu lembro que eu reclamava tanto, gente, eu me doía, assim, sabe? Eu pensava, meu Deus, eu preciso estudar, eu não quero isso pra minha vida, eu não quero, assim, tem gente que gosta, tem gente que ganha bem, mas eu não ganhava. Época de Natal, as vendedoras da loja, elas ganhavam, assim, muito bem, porque elas ganhavam comissão. E eu não ganhava comissão. Então, assim, eu só tinha mais serviço e ganhava, assim, o normal. Tipo, trabalhou em dezembro, trabalhou em junho, julho. Salário era o mesmo, só que o serviço era muito maior em dezembro. Enfim, gente, aí eu fiquei pensando, como eu vinha dizendo, né? Falei pra minha chefe, falei, ai, eu me inscrevi em vários dias do plantão de recesso, porque eu lembro na época que eu trabalhava no comércio, eu falando pra ela, né? Eu lembro na época que eu trabalhava no comércio, eu não tinha a opção de trabalhar ou não. E outra, eu recebia tão mal, eu era tão mal paga e trabalhava tanto, tanto, tanto. Agora que eu tenho a oportunidade de escolher, se eu não quisesse trabalhar no recesso, eu não trabalharia, tá? Eu nem sei que dia eu vou trabalhar ainda, porque não chegou a minha convocação. Mas espero que muitos, qualquer dia que me chamarem, eu tô disponível. agora que eu posso optar por participar ou não do plantão, eu vou sim, porque eu vou estar ganhando bem, trabalhando de casa das 9 às 13 horas da tarde. Gente, assim, os humilhados sendo exaltados. Resumir pra vocês. Então, sim, eu vou trabalhar no plantão de recesso de final de ano, ainda não sei os dias, vou trazer pra vocês aqui também vídeo, né? Igual eu trago, igual esse. E é isso. Eu acho que era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Resumão, assim, de tudo, né? Mas, claro, qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês deixem aqui embaixo nos comentários. Eu gosto quando vocês comentam. E é isso, gente. Será que vocês também, dia 28, segunda-feira, vão pensar, será que ano que vem eu vou ser servidora pública, servidor público? Tomara que sim, gente. Espero de coração que vocês estejam na mesma situação, quem ainda não passou, né? Do que eu no ano passado. Que, assim, um mês depois saiu a minha convocação pra posse e hoje eu tô aqui gravando o vídeo pra vocês como funcionária pública. Antes eu gravava como concurseira, agora eu sou servidora pública. Bom, agora eu vou começar a dar uma olhadinha aqui nos processos. Já são nove e três da manhã. Eu vi, resumindo, né, também pra vocês, o dia de hoje, até o momento eu vi que chegaram duas medidas protetivas e quatro flagrantes, quatro prisões em flagrante. Já dei uma olhada mais ou menos no que se tratava. Medida protetiva geralmente é sempre a mesma coisa, só trocam as pessoas, né? E os flagrantes eu não cheguei a ver inteiro ainda, vou dar uma olhadinha agora. Tô esperando o chefe do plantão dividir os processos. como eu sempre falo também, né, não sou só eu pra cumprir, tem outras pessoas, então o chefe faz a distribuição dos processos pra cada um cuidar do seu processo. Então eu vou esperar ele distribuir pra dar uma olhadinha no meu, atualizar cadastro, deixar tudo redondinho pra hora que sair a decisão eu fazer o cumprimento dos processos que eu pegar. Se for a medida protetiva a gente faz ali os mandatos, né, pras pessoas terem ciências das medidas. Se for o flagrante aí eu faço o mandado pra pessoa continuar presa ou alvará que a pessoa já sai na custódia. Enfim, como eu falo sempre pra vocês aqui, plantão são casos urgentes que não pode ficar esperando até a segunda-feira. No caso, esse final de semana é terça, porque o segundo fórum não vai estar aberto. E é isso, gente, vou dar uma olhadinha aqui pra vocês, deixar gravando e depois eu volto pra falar mais um pouquinho. Tchau. 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 Pessoal, continuando aqui, já foram feitas as divisões, né, dos trabalhos entre os escreveiros que vão dar cumprimento nos processos. Eu fiquei com três processos, fiquei com uma medida protetiva, um flagrante e um comunicado de mandado de prisão. Agora eu aguardo, na verdade, agora eu atualizo os cadastros, principalmente do flagrante, né, que vai ter no Banco Nacional pra fazer algum documento. a protetiva também já deixo tudo redondinho, sabe? Pra hora que sair a decisão, eu só dou o cumprimento. Então agora vocês vão ver eu fazendo as atualizações do pessoal aqui. E agora são 10 horas da manhã. Então até as 13 horas da tarde pode ser que chegue mais alguma coisa e a gente cumpra hoje. Depois das 13 fica pra amanhã. E a mesma coisa se repete no domingo também pra segunda-feira. Tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Gente, voltando agora pra atualizar vocês, entrou mais uma medida protetiva que passaram pra mim. Então, no total, eu fiquei com duas medidas protetivas, um flagrante que tem dois réus e um comunicado de mandado de prisão. Já atualizei tudo, deixei tudo certinho. Eu tava vendo agora que o juiz do plantão assinou algumas decisões dos meus processos que eu vou dar cumprimento. Então eu vou começar a cumprir agora. No momento são meio-dia e 10. Então acho que demorou um pouquinho mais porque teve bastante coisa hoje. Então teve bastante audiência, né? As custódias. Eu acredito que o juiz deve ter assinado os documentos, as decisões, depois das custódias. De qualquer maneira, eu vou deixar gravando aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau. E aí 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 E aí